Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, sou Tânio Doís, então, hoje a gente vai para a aula, se cabe aqui, hoje é aula 24, e hoje eu vou falar um pouquinho, vocês começarem a aprender um pouquinho sobre fonte, agora é fonte ainda, a gente ainda está tudo em fonte ainda, tá pessoal, até vocês aprenderem, então, hoje a gente vai falar sobre fonte com trafo, tá, trafo ou transformador, transformador, fonte com trafo, né, ou fonte com transformador, tanto faz, tá, então, é, vamos recapitular, né, eu já falei alguma coisa sobre isso aqui, uma aula bem anterior aí, então, vamos lá, vamos começar aqui, é, a fonte, né, precisa da tomada, está ligado no AC, né, isso aqui, é, é, esse, essa linha aqui, ó, um lado do fase vai direto no transformador, tá, é, é, o outro lado da chave, tá, vai numa chave, essa chave chama HH, tá, então, esse outro lado da chave vai no centro da chave HH, o que é uma chave HH? É uma chave que liga para cá ou para cá, tá, então, essa chave é a chave, é, 220, né, e 110, tá, ou 110 e 120, tanto faz, essa, o lado 110 aqui, ó, vai pegar metade do enrolamento, tá, e a parte 220 vai pegar o outro lado do enrolamento, tá, então, esse é um transformador com três fios na entrada, tá, ok, tem três fios na entrada, é, é, aí, é, eu vou passar uma que eu já tenho um esquema ali, que depois eu vou passar o esquema para vocês ilustrar, tá, para vocês já ir aprendendo, já a fonte mais simples, das simples às mais complexas um pouquinho, tá, então, esse transformador aqui, ó, ele tem dois fios de saída, depois ele tem mais, mais três, então, é uma, é um transformador que tem cinco pontas, tá, cinco pontas de saída, no entanto, que eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá, ele só tem esse, esse enrolamento aqui, ele não tem esse de baixo, tá, mas no esquema que eu vou mostrar, além de ter esse aqui, tem esses aqui também, também, tá bom, então, ela é uma fonte dupla, tá, ou tripla, né, porque ela, essa parte de baixo faz, faz duas fontes, então, vocês vão observar ali, que essa fonte aqui, você pode usar quatro diodos nela, você pode usar um diodo só, tá, então, a gente vai trabalhar com ela aqui com um diodo só, então, aqui vai estar o diodo, retificador, lembrando que aqui, aqui, tudo é AC, tá, daqui, aqui, também, você vai medir AC, tá, é, no caso, o que eu vou mostrar para vocês ali, é um de nove volts, tá, então, daqui, aqui, ó, você vai achar nove volts AC, nesse ponto aqui, você tem nove volts AC, tá, você medir daqui, aqui, 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 dá para pegar no multiteste? Dá, porque, porque, é, não é fonte chaveada, é fonte com transformador, tá, então, é fonte que trabalha com frequência baixa, tá, não é alta frequência, frequência baixa, e aqui, para se formar uma fonte, o que que precisa? Do capacitor eletrolítico de filtro, como você já está cansado de aprender, já, nas aulas anterior, tá, então, essa fonte aqui, ó, ela vai fazer um tipo de alimentação, tá, ela é um mais B, tá, então, aqui, a partir desse ponto aqui, mais o, mais o terra aqui, ó, tá, a gente tem um mais B, tá, ali, que eu vou mostrar para vocês, no esquema, tá, tem mais essa fonte aqui, aqui, tá, então, essa fonte poderia ser só assim, ó, só essa fonte assim, tá, mas aí, como no esquema eu vou mostrar uma para vocês mais, mais complexa um pouquinho, então, a gente vai, a gente vai incrementar ela aqui para vocês, então, essa fonte aqui, ó, com três pontos, tá, o do meio aqui vai ficar servindo como negativo, tá, porque ela vai ser uma fonte simétrica, é, é, uma fonte positiva e uma fonte negativa, tá, enquanto que essa aqui é uma fonte só positiva, tá, só mais B e o terra. Agora, a gente vai trabalhar com uma fonte que ela é fonte positiva e é fonte negativa também, tá, então, aqui, é, o que a gente vai fazer aqui? para a gente ter uma fonte positiva com, com dois, com dois, é, com dois fios de saída e um centro, né, um terra e um meio, então, você vai, aqui, você vai ter que usar dois diodos, você vai ter que usar dois diodos assim, ó, tá, você vai se unir as pontas aqui, tá, vai filtrar isso aqui, tá, vai ter um filtro, que esse terra aqui é o mesmo terra desse aqui, então, aqui, aqui a gente tem mais B, tá, e, a partir, aqui também, aqui tudo é AC, tá, aqui tudo é tensão AC, tá bom, é, se você medir AC, daqui, aqui vai dar AC, daqui do centro lá vai dar AC e daqui aqui vai dar AC, então, essa tensão aqui, é, essa fonte aqui, é, é, uma tensão de, é, pode ser, talvez, aqui está no esquema lá, talvez seja 20 volts, 25 volts, mais ou menos, tá, então, é 25 mais 25, tá, mas como ela está se unindo aqui, ó, fazendo uma ponta só, então, vai ficar 25 volts, eu não sei certeza se é 25 volts ou se é 15 volts, depois eu tenho que olhar no esquema, tá, mas eu, eu acho que a fonte deve ser mais ou menos 17 volts, eu vou pôr 17 volts aqui, tá, é, DC, né, ó, DC positiva, tá, aqui eu tenho, tenho essa fonte, tenho essa, então, eu já tenho duas fontes, tá, mas aí, esse, esse aparelho, que eu vou mostrar o esquema para vocês, ele, ele é de um aparelho de som, tá, ele, se me engano, eu acho que é de uma caixa amplificada, então, além de ter essa, essa alimentação aqui, é, de que é de 5 volts, tá, e no nosso, no, no caso, que eu vou mostrar para vocês, no, 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 na, na prática ali, né, vai ser uma de 9, tá, mas esse aparelho, vou estar mostrando o esquema para vocês, vai ter uma fonte assim, ó, saindo, saindo 5 volts, tá, e tem uma outra 17, aí, a partir, a partir, desse, esse centro aqui, tá vendo, ó, é o terra, então, esse terra aqui, é o mesmo terra desse aqui, ó, tá, tudo interligado, tá, a partir desse ponto aqui, ó, a gente vai tirar uma outra fonte, tá, que é a fonte negativa, então, vamos pegar aqui, a partir desse ponto aqui, né, a gente vai pular aqui, o, coisa aqui, vai pular essa, né, e a gente vai, agora vai ter um diodo inverso, um diodo inverso, um diodo inverso para fazer uma tensão, para fazer, então, eu pego desse, desse lado aqui, eu pego uma para fazer negativo, e desse lado aqui, eu pego outra para fazer a outra, o outro lado negativo, eu preciso de dois, né, então, aqui eu vou unir esses dois, tá, aqui, agora, o que que eu tenho? Eu tenho um menos, aqui, agora, eu tenho um menos B, e isso aqui precisa ser o que? Filtrado, tá, aonde que esse terra está ligado? No mesmo terra daqui, ó, tá, que é o mesmo terra daqui, ó, tá tudo interligado, tá, esse terra aqui, e esse terra aqui, ó, então, nesse ponto aqui, o que que eu tenho? menos, menos B, 17 volts BC, tá, aqui eu tenho, então, vocês já observou, eu tenho a tensão mais B, e uma tensão menos B, tá, da mesma fonte que você tira, você faz o mais B, da mesma, da mesma AC, você tira o AC para fazer o menos B, tá, então, você veja bem, aí, esse eletrolite aqui, ó, no caso, ele está ao contrário, tá, ele não é assim, ele é assim, ó, ele é virado, porque aqui, ó, é, como é tensão negativa, esse eletrolite tem que estar errado, tem que estar virado, aí você vai falar assim, ó, mas aí o, o capacitor tá invertido? Não, ele não tá invertido, ele tá na, ele tá na, na coisa correta, então, vamos, vamos esticar essa linha aqui, mais pra frente aqui, que é o terra, que é o terra e o, e o, e o, coisa aqui, eu, eu fiz errado aqui, mas tava certo, tá, então, como aqui é menos B, então, aqui, o, 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 o negativo do eletrolite tem que estar com menos lá, tem que estar com menos lá, e o mais ligado aqui, ligado aqui no terra, aqui é o terra agora, né, ó, que é a mesma linha desse terra aqui, ó, então, é, então, você veja bem, aí você fala assim, ah, mas esse eletrolite que não tá, 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 tá trabalhando errado, né, ele tá trabalhando errado, porque ele tá com, ele tá com positivo no menos aqui, no terra, tá, mas você pode ver que o negativo dele tá, tá nesse, na linha, na alimentação, tá vendo, ó, então, é, é, nesse caso aqui, ele é, ele tá correto, porque esse, esse centro terra, ele fica sendo, é, negativo pra um, quer dizer, ele é terra, ele é terra pra os dois circuitos, tá bom, enquanto, então, enquanto que, pra, pra esse, pra essa fonte aqui, ó, esse terra aqui, ó, fica sendo o negativo aqui, né, fica sendo positivo, porque tá, porque o diodo tá virado, tá, o diodo tá virado aqui, ó, então, aqui é menos, né, atenção, aqui é menos, aí, isso aqui, ó, passa a ser o mais, tá, passa a ser o mais, então, vamos fazer aqui por fora aqui, pra vocês entenderem melhor, porque parece meio confuso, né, então, aqui, ó, vamos supor que tem um transformador, vou fazer o, vou fazer esse enrolamento aqui do transformador, tá, ó, agora eu vou fazer com o diodo virado, tá, com o diodo virado, aqui sendo, sendo terra, então, vou fazer aqui, separado, então, aqui, a gente vai unir, esses dois aqui, tá, aqui, a gente, como, como o diodo tá virado, é o transformador, né, como o diodo tá virado, aqui é menos, né, é menos B, tá, porque o diodo tá virado, tá, ao contrário, ele não tá igual a isso aqui, ó, não tá igual a esse, então, ele é menos, e o que acontece, esse terra aqui, ó, tá, aqui, tá, esse terra aqui, que antes era menos, agora ele passa a ser mais, tá, então, aqui, o o capastor eletrolite aqui, ele vai ficar virado, ele vai ficar assim, ó, com o eletrolite compositivo para cá, o lado terra aqui agora, porque esse centro aqui passou a ser terra deixa eu chegar para cima aqui parece que não apareceu no vídeo então o centro aqui agora, quando você vira os dois diodos aqui de fora você pega as duas linhas de fora do transformador e põe diodo invertido nele o centro passa a ser o terra mas em vez de ser um terra negativo, é um terra positivo o positivo passa a ser aqui, o negativo aqui é essa fonte aqui é essa fonte aqui que está fazendo toda a confusão aqui quando você pega o mesmo esquema aqui você tirar isso aqui, fazer isso aqui mas o que eu esse esqueminha aqui é isso aqui é esse esqueminha aqui que até eu estava fazendo confusão com o capacitor aqui porque como eu fiz com terra assim fiz assim, vim para cá ele me fez confusão aqui mas é isso aqui então é essa fonte aqui para negativo e essa fonte aqui para ser positivo sendo que o centro terra aqui centro terra aqui ele tem duas polaridades ele é positivo ele é positivo e é negativo ao mesmo tempo ele é positivo em relação a essa fonte ele é positivo esse centro terra aqui ele é positivo em relação a essa fonte mas ele é negativo em relação a essa fonte porque isso aqui são duas fontes são duas fontes essa fonte se chama fonte simétrica isso aqui vai muito em circuito amplificador onde trabalha dois transistos no amplificador um em cima e um embaixo um vai alimentar com um tipo de tensão e o outro vai alimentar com outro tipo de tensão e os dois faziam amplificação para dar um melhor ganho então nem sempre fonte é só assim então essa fonte aqui ela pode ser assim ela pode ser sem esses aqui sendo assim e pode ser as três ao mesmo tempo então agora eu vou para o esquema para mostrar para vocês o esquema ok? bom pessoal eu estou com o esquema vou mostrar para vocês olhando assim parece meio confuso aquele que eu mostrei para vocês então esse aqui é aquele esqueminha que eu estava mostrando para vocês então olhando por aqui fica um pouco meio confuso então olhando aqui assim para quem não sabe acho que é meio confuso isso aqui então eu vou eu vou ilustrar ele aqui e mostrar para vocês ilustrado já então pessoal agora agora você está olhando aí ilustrado tá e eu vou mostrar para vocês aqui na ilustração como é que lá tá então aqui ó está o AC uma linha do AC tá está vindo aqui ó passando pela chave de ligar que é uma chave de ligar né então porque esse aqui não é do rádio tá isso aqui é um som é um aparelho de som tá então aqui ó uma fase que está entrando aqui passa por uma chave de ligar e vai direto para o transformador tá é aquilo que eu mostrei para vocês no esquema lá que é uma vai direto para o transformador a outra tá passa pelo fusivo aqui o outro lado vem no centro da chave HH tá vendo para cima é 220 para baixo é 110 ele está ligado para 110 aqui está puxando para baixo tá vendo então ele está ligando esse ponto nesse ponto aqui ó é o fio do meio do enrolamento que eu mostrei para vocês tá vendo quando a gente vira para lá ele desliga esse aqui e liga esse ó aí o número de espira aqui dobra tá vendo porque desliga aqui do meio dobra o número de espira é 220 tá então em 110 você elimina essa parte e liga só isso aqui ó então quando esse transformador está funcionando em 110 vai estar funcionando só esse enrolamento quando ele está em 220 esse enrolamento aqui vai estar desligado aqui no meio esse fio no meio vai estar desligado e vai estar funcionando daqui aqui ó os dois enrolamentos tá aqui naquele princípio lá é um enrolamento né o secundário lá é um enrolamento então vamos aqui primeiro então esse enrolamento aqui ele tem tem dois fios só né saída tá aí vai para um conector tá isso aqui isso aqui é um conector CN geralmente é conector tá isso vai para um conector e vai sair aqui que deve estar em uma placa separada isso aqui tá então aqui o AC vai estar chegando aqui ó até até aqui no negativo do diodo tá daqui aqui ó vocês vão medir a tensão AC tá vai ser tensão AC nesse caso aqui é ele é um 9 volts tá vendo então vai ter 9 volts aqui ó tá AC daqui aqui enquanto que aqui ó já no positivo dele aqui ó já vai ter mais ou menos em torno de 12 volts por aí 11, 12 volts porque já aqui já além de retificado já tem o filtro vai estar filtrando ele aqui ó tensão ó então a tensão aqui já sobe né aí essa tensão ela vem e fica aqui ó para aqui aí vem aquele outro circuitinho que eu ensinei para vocês que é o transito o que que o transito faz chaveamento regulador amplificador né nesse caso aqui esse transito ele tá como regulador por que que eu sei que ele tá como regulador aqui porque ele tem um zener aqui ó na base dele ó tá aqui tem um zener de 5V6 ó 5V6 aqui ó então o que que acontece essa tensão vem aqui ó tá e como essa setinha tá como tá saindo tá vendo então a tensão vai entrar pelo coletor e sair pelo emissor tá e para sair isso aí tem que polarizar a base quem polariza a base aqui é esse resistor aqui ó tá esse resistor aqui traz tensão aqui na base ó através do filtro aqui para manter essa tensão constante né e um zener de 5V6 aqui ó vai manter essa tensão de 5V6 aqui na base como tem uma perca né daqui pra cá então vai sair aqui 5V só tá então vai ter uma tensão de 5V saindo aqui a tensão de alimentação desse aparelho certamente isso aqui vai alimentar os micro processador tá do rádio do display alguma coisa assim tá então essa fonte aqui ó então é uma fonte que pega os 9V AC lá retifica sobe para 12V mais ou menos 13V depois ele passa por um regulador de tensão e cai para 5V regula para 5V tá então isso aqui é essa parte de cima agora vamos vamos naquela parte de baixo lá eu mostrei pra vocês onde o terra que é esse do centro aqui ó tem 3 fios né então esse do meio aqui ó ele fica sendo terra ele fica sendo positivo e negativo ao mesmo tempo quando se usa duas fontes assim ó tá então essa aqui ó ela tem uma fonte mais B e uma fonte menos B tá vendo então se você observar aqui ó aquele esqueminha que eu mostrei pra vocês lá essa linha aqui ó tá vendo é vem aqui é vem nesse diodo aqui ó aí retifica aqui tá a outra linha que vem aqui embaixo aqui ó vem aqui nesse diodo e esses dois diodos retificam fazendo mais B tá ele faz o mais B aqui ó esse capacitor aqui ó se você observar ele tá com positivo pra cima pro lado mais aqui ó ele tá com negativo pro lado menos ó então essa fonte pra você medir essa fonte aqui ó você tem que medir com o multiteste no positivo aqui e no negativo aqui ó nessa linha do meio tá no negativo desse capacitor aqui ó tá então pra você medir essa tensão você tem que achar ela só nesse desse jeito tá depois aqui ó dessa mesma AC que tá chegando aqui tá vai sair um diodo pra gente fazer a tensão negativa e dessa mesma AC aqui ó vai sair outro diodo pra fazer a tensão negativa também então esse diodo faz a tensão negativa que tá aqui que é menos B aí esse esse menos B aqui ele é filtrado aqui tá ele é filtrado aqui só que aqui no esquema não tá tá correto é que o negativo do capacitor tá pra baixo então tá certo então aqui esse capacitor aqui ó ele tá com positivo no terra aqui ó enquanto que esse aqui ó tá com negativo no terra tá vendo é porque esse terra aqui ele é comum pros dois pros duas fontes tá então como é que você acha essa tensão aqui você tem que pôr pra você achar o menos você tem que pôr o positivo agora no chassi no terra aqui ó tá não é o chassi tá é o terra então esse terra aqui ele é você mede com positivo aqui com negativo aqui e esse aqui você mede com negativo aqui com positivo lá ó tá é o jeito de você medir essa tensão aqui aí o que acontece aqui essa tensão aqui ó ela vem aqui ela passa pra um resistor depois do resistor tem um diodo zener tá vendo e tem um capacitor de filtro então essa essa fonte aqui aqui tem um um regulador ó um estabilizador de tensão ó essa tensão que vai sair 17 volts aqui ela vai cair pra pra 15 volts aqui ó tá então ela mantém uma tensão fixa aqui de 15 volts aqui ó aqui é a mesma coisa tá vendo a tensão é negativa né passa por um um resistor aqui agora o zener o zener é investido tá vendo tudo investido o zener agora tá com positivo pro terra tá com negativo no mais B ó o capacitor de fio tá com negativo com negativo aqui no mais B e o positivo no terra tá vendo então você quer medir a tensão nesse zener aqui você mede com o negativo do multiteste aqui e o positivo aqui ó tá então aqui esse aqui tá na posição correta normal que a gente mais usa né só que esse aqui é invertido todo esse circuito aqui é inverso tá é o contrário desse de cima ok então esse aqui é uma fonte simétrica essas duas alimentação aqui de mais 15 menos 15 vai alimentar o circuito amplificador né o circuito do aparelho eu não sei que aparelho que é que eu esqueci de pegar o número dele ali depois se você quiser eu passo mas isso aqui é um eu acho que se eu me engano é aquelas caixas de som amplificada tá então pessoal aí ó é eu acho que ficou bem explicado aí pra vocês né deu pra vocês entender bem como funciona tá e à medida que a gente vai aprendendo a gente vai passando por fonte mais complexa tá então essa aqui é a fonte mais simples tá depois essa começa aqui é uma outra mais simples também já é é uma fonte dupla às vezes acontece você achar essa fonte aqui mais essa aqui ó tá só que esse aparelho tem essa fonte tem essa e tem essa ó tá depois a gente ensina mais coisa tá ok pessoal um abraço pra todo mundo fica todo mundo com Deus eu espero vocês no próximo vídeo